A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, ao primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou o que ides conversando pelo caminho. Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse Tu és o único peregrino em Jerusalém, que era um sábio que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam. O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os doze, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Onde está Jesus? Podemos encontrá-lo no nosso dia a dia? Sim. Um peregrino, um andarilho pela estrada? É Jesus. Saibamos reconhecê-lo. Ele se esconde, quem sabe, naqueles andrajos do pobre que nós encontramos pela rua afora. É Jesus. Dizemos tantas vezes, ele está no meio de nós, é verdade? Ele entrou no relacionamento com aqueles dois, conviveu com eles durante aquele trecho de caminhada e eles experimentaram a sua presença. É verdade, onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, ele está no meio deles e não é uma brincadeira, não é um fazer de contas. É verdade que o Senhor está presente no meio de nós. Onde está Jesus? Ele é que explica as escrituras, na palavra de Deus, Jesus está presente. Onde está Jesus? O nosso coração ardia, quando ele falava pelo caminho, ele está no mais íntimo de cada um de nós, bem perto de nós. Onde está Jesus? Quando voltaram a Jerusalém, encontraram a igreja reunida, Pedro, que tinha visto o Senhor. Jesus está presente na palavra dos apóstolos e seus sucessores, na palavra do Papa e dos bispos. E, enfim, última, mas decisiva pergunta, onde está Jesus? Quando ele partiu o pão, eles o reconheceram. A maior exuberância da presença de Jesus entre nós é na Eucaristia. Que ninguém diga, em qualquer dia de sua vida, que não encontrou o Senhor. São fontes para o nosso encontro cotidiano com Deus. Saibamos reconhecê-lo. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.